O que eu senti Não pude imaginar Me sentia calmo sozinho Dei você do lado a me olhar Sentimento de carinho Não tenha medo então Por que não se entregar? Então me veja que eu quero sentir Nos laços desse eu vou voar Nas estrelas eu quero chegar E desse sonho não quero acordar Não me veja que eu quero sentir Nos laços desse eu vou voar Nas estrelas eu quero chegar E desse sonho não quero acordar Meu coração Eu digo no você Foi bom então O sol vai voltar Me sentia calmo sozinho Dei você do lado a me olhar Sentimento de carinho Não tenha medo então Por que não se entregar? Então me veja que eu quero sentir Nos laços desse eu vou voar Nas estrelas eu quero chegar E desse sonho não quero acordar Então me veja que eu quero sentir Nos laços desse eu vou voar Nas estrelas eu quero chegar E desse sonho não quero acordar Nas estrelas eu quero chegar 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 Obrigado.